Que f*** não tô precisando comprar um b****? E eu tô fazendo essas b****, tô com a cobra E compre! Empregada? Qual é a sério? Empregada? Qual é a sério? Pra mim ao contrário eu tô f*** de empregada Mas qual é a sério? To cansado de empregada To pensado em empregado Apesar de não ser pagana Só que empregada rouba cebola e sal Enquanto que empregado rouba tudo que estiver na sala Tô cansado de empregada Tô pensando em empregado Apesar de não ser bacana Sou que empregada rouba cebolas e sal Enquanto que empregado rouba tudo que esboideu Não me sei a viver Sou a minha primeira empregada Não sou xampu, mas até por roubar vacada Segundo sou que eu deixasse destrancada A porta bromas, veja só o quão descarada É que a empregada era Em vez de dormir e acordar madrugada Saco de poeira, só pensava em ratoeira Pra caçar moedas do patrão, um safada E o pior dela Pegava galinha e depois matava Ceifava farinha e depois maçava Preparava sozinha e depois tachava Pra mim só deixava sardinha, arroz e matapa E com frequência que a panela Estabava na dependência Onde aparentava ser dela Por dick, no way Sabia por pausa quando um gajo quisesse Por deck no play Tô cansado de empregada Tô pensando em empregado Apesar de não ser pagana Só que empregada rouba cebola e sal Enquanto que empregado rouba tudo que estiver na sala Tô cansado de empregada Tô pensando em empregado Apesar de não ser pagana Só que empregada rouba cebola e sal Enquanto que empregado rouba tudo que estiver na sala A toalha então é pouco Cafriásico, o sal com fósforo vai pedir fogo E nem que o sal seja pouco Cozinha assim até que o paladar Obrigue-me a dar-lhe um soco Faz toda a p*** ao contrário Arruma a mesa depois da refeição Se desconta o salário Porque queimou a sopa Deixa garfo na copa Nem que eu obrigue a pôr no armário Devolver troco nunca Não sei porque teimo esse concurso De ferver ovo chumba E nem sequer pouco ajuda Quando quer extorquir até já Tem que ter coco e suca Pensas com gajetão parvo ou que? Essa c*** de dinheiro eu não cavo, ok? E ponha-te uma vez por todas Na tua cabeça f*** Que de ser parvo já me fartei Tô cansado de empregada Tô pensando em empregado Apesar de não ser bacana Só que empregada rouba cebola e sal Enquanto que empregado rouba tudo Que estiver na sala Tô cansado de empregada Tô pensando em empregado Apesar de não ser bacana Só que empregada rouba cebola e sal Enquanto que empregado rouba tudo Que estiver na sala Apesar de não ser bacana 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 Apesar de não ser bacana